Porque no templo o véu se rasgou E o sol se escondeu Porque a natureza chorou E a terra tremeu Porque o pai o abandonou E o rosto escondeu Porque foi que ele não reclamou Não se defendeu Porque haviam cravos em suas mãos Porque haviam cravos em seus pés Porque aquela lança o transpassou E a coroa de espinhos o percurou Porque foi que ele não deixou a cruz Porque o seu poder não quis usar Porque foi que se entregou Jesus Porque ele disse consumado é dar Foi por mim que ele suportou a dor dessa missão Foi por mim que ele sofreu a solidão Foi por mim que seu suor e sangue se tornou Foi por mim que aquela cruz pesada carregou Foi por você que os ações ele resistiu Foi por você que lá na cruz os seus braços abriu Foi por você que no sepulcro ele rebusou Mas ao terceiro dia foi por nós que ele ressuscitou Foi por mim e foi por você E esta é a resposta dos porquês Sim, foi por nós que ele sofreu Pra apagar seus erros e os meus Foi por mim que ele deixou A sua glória e se entregou Mas onde vivo a letra ressuscitou E jamais morrerá Por que havia um cravo sem suas mãos E em seus pés Por que aquela lança o transpassou E a coroa de espinhos o percurou Por que foi que ele não deixou a luz Por que o seu poder não quis usar Por que foi que se entregou Jesus Por que ele disse consumado está Foi por mim que ele suportou a dor dessa missão Foi por mim que ele sofreu a solidão Foi por mim que ele se entregou Foi por você que lá na cruz os seus braços abriu Foi por você que no sepulcro ele rebusou Mas ao terceiro dia foi por nós que ele ressuscitou Foi por você que lá na cruz os seus braços abriu Foi por você que ele se entregou A sua glória e se entregou Sim, foi por nós que ele sofreu Pra apagar seus erros e os meus Foi por mim que ele deixou A sua glória e se entregou Mas hoje vivo ele está Ressuscitou E jamais morrerá Vivo ele está Vivo ele está Ele está vivo Ele está vivo Ele está Ele está vivo Ele está vivo Ele está Vivo ele está Ele está vivo Ele está Vivo ele está Ele está vivo 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 Viva está o meu Jesus, Ele viva está Viva está o meu Jesus, viva está Viva está, ao terceiro dia ressuscitou Na glória de Deus, na glória do Pai Jesus está vivo, Ele está vivo Aleluia, Aleluia